Salve galera, vim aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, e é dessa vez eu não errei E eu estou aqui trazendo pra vocês um vídeo de Dragon Crystal Cês viram que o Dragon Crystal atualizou, mandaram essa delícia de personagem É, como missão né, e tá, na moral, tá um pouco difícil completar ela Porque o neguinho já completou, já tem um personagem E o bagulho veio todo zoado, veio com o King Infinito Então tá pelão demais, todo mundo quer ele pra ter a forma do King Infinito Olha ó, Arthur Fire, nada a ver irmão E olha só, já tô com ele aqui né, no Arthur Over 16 kills, 8 mortos, porque é difícil né E também, tu é acostumado a jogar com um personagem que não tem o King Infinito Aí tu fica lá, nem precisa carregar Tu fica lá, botando pra carregar e soltando o poder Tu fica desse jeito, mano Não há nada a ver Então, cês viram aquele meu vídeo que eu fiz, zoeira Tem até a música das Wings Que na moral, não tem como assistir aquele vídeo sem dar uma risada né Admite, admite Então bota aí nos comentários Quem riu naquele vídeo mano, na moral E o novo personagem né, que saiu Os novos né O Kage O outro Kage, mais top, mais forte O Hikon Green E o R-Code Que eu quero tá comprando Porque o R-Code, ele vai ser tipo o Freezer da Budeca Cê sabe que o Freezer, ele é o Imperador do Universo né Então, mas O foco aqui é o Arthur E mano, eu não tô de brincadeira Ele tá mesmo bugado Bugadão Ó Bora botar aqui uma sala Sua Kage Deveria entrar, mas não sua Kage Matar os cara É, ultimamente tem muito Kid É Jogando doido Aqui ó Fazendo sala assim Bum bum Ai, Lorde Pão Aí ó Eu tava jogando numa sala Cadê? Se eu não me engano Era essa Ó E eu tava sendo focado, velho Tipo, eu tava ignorando geral Ó Aí tipo, até estranhei aí ó Se liga 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 Cara, dá pra ficar aqui o dia todo Aí ó Dá pra ficar o dia todo assim, velho Aí quando tu acha o Arthur É concorrência O cara correndo Tá Mas a única coisa que não tá bugado Aí ó Já vai embora Aí ó Só ficar clicando aqui Que você mata o cara Fácil, 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 fácil Aí ó Já vai Então eu já vou completar minha missão Nossa, eu vou dar todo o meu time, velho Nossa O cara deu o azar Dupla de Arthur, né Já era SK Levy Vixe Já tem um SKzinho aqui Ah, pena que é do meu time Se eu matava Ah não Tô metralhando Aqui dá pra fazer uma metralhadora top Top demais, mano Vixe Vixe Moço Eu queria tanto matar uma pessoa assim De outro clã Por exemplo O SK Mas bora sair dessa sala velha Né Que o cara já morreu Já quer sair da sala Certeza Porque eu falo Mano O outro time tá forte Vou peidar um pouco Aí Peidou Cara Sem falar que nem precisa É Fazer os Carregar o kit todo, né Só faz porque é mania Mania de Do Serena Dragon Crystal Sei lá Tudo que faz Olha lá o Arcode De forma linda, mano Dá pra matar neguinho Só aqui, ó Ó Esse cara aqui Ele é hack Ó Só se liga Só se liga Só se liga Nossa O cara é mó bundão Por que que foi proteger, velho Dá pra matar um Os bestas assim, né Ah, não vou nem pular na frente Isso aqui eu vou tomar Mas então O novo guerreiro De King Infinito Ele tá muito apelão Moço Você tá dando conta Até de derrubar É Tá dando até De derrubar Os outros Né Os outros Cara mais forte Tipo O cara com Dark Knight Tá passando É mal Esse personagem Né, não? Aí tipo Que que adianta Ter Dark Knight E você ter um personagem Bonito Com o King Infinito Caramba É muito apelão Mas então, galera O vídeo foi isso Espero que vocês tenham gostado Só foi mesmo pra mostrar E falar Sobre o novo guerreiro De King Infinito Né, que eu lembro Que já tinha muito Os bugs E também Ontem Era pra eu ter gravado o vídeo Só que não deu Porque meu vídeo Porque meu vídeo foi corrompido Então Isso foi Infelizmente Doido Vídeo corrompido Vocês sabem como é que é E pior Dá pra recuperar Só que quando recupera A qualidade fica uma merda E a miniatura também Então É melhor Ficar sem vídeo Do que trazer um vídeo Bosta Né Mano Dá pra formar em muito Com esse personagem Tá doido Eita Poxa Mata Mata Então Curtiu o vídeo Dá like Se inscreva no canal E é isso mesmo Valeu Falou E fui